Oi, pessoal! Olá, meninas do bem! Hoje, a gente vai dar sequência nos vídeos de customização, de decoração, do nosso amigo polvo. Vamos fazer, então, o chapéuzinho. Para isso, vamos utilizar o nosso fio Charme, agulha número 2 milímetros, tesoura e marcador de pontos. Podendo também, como eu sempre falo, usar outros materiais, ou usar o fio Anne, usar o fio Amigurumi, lembrando sempre de adequar o tamanho da agulha ao fio escolhido. Vamos à aula, então? Vamos iniciar o nosso chapéuzinho pela parte superior. Para isso, nós vamos fazer um anel mágico. Prontinho, o nozinho do anel mágico. Vamos fazer aqui dentro desse anel, além desse nozinho, vamos fazer sete pontos baixos. Dois, três, quatro, quatro, cinco, seis e sete. Já vamos fechar essa carreira e vamos iniciar a carreira número dois, já nesse primeiro pontinho aqui que fizemos na carreira um. Vamos colocar aqui, nesse ponto, o nosso amigo marcador de carreira, marcador de ponto. E sobre o mesmo pontinho da base, já vamos fazer mais um pontinho. E aí, temos aqui o nosso primeiro aumento. E essa carreira, nós vamos circular todinha com aumentos. Vamos fazer sete aumentos, ou seja, dois pontos baixos pra cada ponto da carreira de base. Vamos, onde temos sete pontos na carreira número um. Vamos ficar nessa carreira, agora, com 14 pontos baixos. Vamos lá, trabalhando até o final da carreira. Carreira número dois, prontinha. Temos aqui 14 pontos no nosso trabalho. Vamos iniciar a carreira número três, com um ponto baixo. Colocamos o marcador. Pra essa carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um aumento, dois pontos juntos. Vamos até o final dessa carreira, nessa mesma sequência. Terceira carreira pronta. Estamos com 21 pontos no nosso trabalho. E já estamos com essa parte superior do chapéu prontinha. Pra descer agora, a lateral do chapéu, vamos continuar com crochê espiral, vamos continuar com ponto baixo. E a primeira carreira, nós vamos pegar aqui pela alcinha de trás, ó. Essa alcinha aqui, tá? Temos aqui a alcinha da frente do trabalho, alcinha de trás do trabalho. Então, nós vamos crochetar um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. Vamos permanecer com os 21 pontos baixos. Pegando todos pela alcinha de trás aqui, ok? Vamos lá, até o final da carreira. Não tô usando o marcador agora, porque nós temos uma referência aqui de início e final de carreira, que é essa alcinha aqui, ó. Que fica bem visível onde nós iniciamos o trabalho, tá? Temos a primeira alcinha de nervurinho aqui, pra indicar que aqui é o nosso ponto número 1. Vamos lá, então? Prontinha, então, a nossa carreira número 4, que é a carreira de início e de descida aqui da lateral. E agora, a carreira número 5, 6 e 7, ou seja, mais três carreiras, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, circulando todo o trabalho. Pegando o ponto inteirinho agora aqui, ó. Então, dessa forma, ponto baixo sobre ponto baixo, mais três carreiras. Então, essa que eu tô fazendo aqui e mais duas. Se a gente contar aqui de cima, vamos ter um total de uma, duas, três carreiras sobre. E sete, e mais, aliás, quatro carreirinhas aqui, tá? Sete carreiras no total. Vamos lá, crochetando em ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar no final da nossa sétima carreira. Prontinho, então, aqui, as quatro carreiras, então, de lateral. Então, o nosso chapéuzinho já tá tomando forma aqui. Então, só falta agora fazer a aba e acabamento da aba. Como é que a gente vai fazer essa aba, então? Nós vamos crochetar sobre a alcinha da frente agora, ó. Tá vendo aqui? Temos aqui o nosso ponto inteiro. Nós vamos pegar somente nessa alcinha da frente, ok? Essa carreira vai ser toda por essa alcinha. Vamos fazer um ponto baixíssimo pra iniciar. Subimos três correntinhas. E já no mesmo lugar, vamos fazer mais um ponto. E mais um que vai ser o nosso primeiro aumento. Lembrando que essas três correntinhas eu sempre deixo como último ponto, ok? Então, dois pontos altos sob cada correntinha da frente aqui do ponto da carreira de base, ó. Então, essa carreira aqui, ela vai ser toda em dois pontos altos juntos em cada alcinha. Dessa forma, até chegar ali no finalzinho, circulando todo o trabalho. Vamos lá? Ok? Chegando ao final, então, dessa carreira da aba, vamos fazer só o último ponto, que é junto aqui com as três primeiras correntinhas. Que é o parzinho dela aqui. Uma, duas, três. E na terceira correntinha, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, já temos aqui o nosso chapéu já tomado o formatinho que vai ser. E pra deixar ele ainda mais gracioso, nós vamos fazer uma borda de ponto caranguejo. Vamos lá? Pra quem ainda não sabe o ponto caranguejo, ele é um ponto baixo também. Mas, ele vai, ao invés de tomar essa direção aqui, a gente vai caminhar com ele pra trás, ok? Então, vamos lá. A gente vai colocar a nossa agulha no pontinho de trás aqui, no último ponto. Vamos puxar a laçadinha. Alongar um pouquinho e tirar o ponto baixo. Esse trabalho, ele tem que ser feito com um fio bem soltinho. Pra que essa borda, que parece um cordãozinho, fique bem aparente, ó. Dessa forma. Vamos colocar, então, no buraquinho anterior aqui. Vem, puxa o fio lá de trás, dá uma alongadinha aqui, ó. E tira o ponto baixo. Novamente, ó. Busca o fiozinho lá atrás, sem torcer na agulha. Alonga e tira o ponto baixo. Vai fazendo dessa forma, circulando todo o trabalho. Chegando ao final, então, dessa carreira de caranguejo. Circulamos todo o nosso trabalho. Olhem que borda legal que esse ponto nos dá. Um acabamento bem jóia. Então, chegamos até aqui no último ponto. Nessa hora, eu vou cortar o nosso fio. Já deixando um tantinho a mais. Que esse mesmo fio aqui, nós vamos usar pra depois costurar o chapéu na cabeça do polvo. Pode arrematar aqui com a agulha de tapeçaria. Mas, pode também fazer esse trabalhinho com a própria agulha de crochê. Vamos puxando aqui por trás. Em algumas alcinhas. Não precisa nem fazer nozinho, ok? Porque esse próprio fio, a gente já vai usar pra costurar. Pra fixar aqui na cabeça do polvo. Então, agora, nós precisamos passar esse fio. Vim com ele até aqui o centro do nosso trabalho. Porque essa alcinha que nós deixamos, ó. Então, tá. Chegamos até aqui com esse fio do arremate aqui. Chegamos até o centro aqui do nosso trabalho. E é essas alcinhas. São essas alcinhas aqui que foram salvas quando nós fomos fazer a aba. Que nós vamos usar pra costurar no polvo, ok? Então, ela vai ser colocada aqui. Vocês podem colocar um pouquinho de fibra pra encher antes de costurar no polvo, tá? Mas, antes de mostrar isso pra vocês, eu quero mostrar um outro tipo de acabamento ainda. Aqui, então, pessoal. Eu tenho um outro chapéuzinho começado aqui, ó. Esse eu usei o fio Charme. Na cor natural. Tá? Lembrando que a gente sempre vai fazer os acessórios do polvo em forma de contraste. Então, pros tons mais escuros de polvo, a gente pode usar aqui, ó. Esse tom natural fica bem legal, tá? Vamos sempre jogar cores bem contrastes. Então, lembrando pra incentivar as crianças a já ir enxergando as cores, tá? O que eu quero mostrar pra vocês aqui é um outro tipo de acabamento de borda. Que é o ponto rendinha. Que eu aprendi com a professora Simone Eleutério. Um ponto bem legal, bem fácil de fazer. Pra quem tem dificuldade no ponto caranguejo, que muitas pessoas não conseguem coordenar essa volta de caminhar com ele aqui pra trás. Então, pra quem tem essa dificuldade, esse ponto rendinha, ele faz praticamente o mesmo efeito. Ele é bem fácil de fazer. Olha só. E é uma carreira única também. Dessa forma, ó. Vamos fazer uma correntinha. No próximo ponto, vamos fazer um ponto baixíssimo, ó. Tira direto. Mais uma correntinha. E no próximo ponto, um ponto baixíssimo. E é dessa forma que vai surgindo aqui o ponto correntinha, ó. Vou até aproximar um pouquinho pra vocês verem, ó. Sempre nessa mesma sequência. Uma correntinha. No próximo, um ponto baixíssimo, que puxa direto. Correntinha. Ponto baixíssimo. Aqui está, ó. Vou fazer toda essa minha carreira e já mostro, volto mostrando pra vocês como fica gracinha esse ponto rendinha. Trabalho concluído, então. Aqui está o nosso chapéu com acabamento em ponto caranguejo. E aqui, o nosso modelo, o mesmo modelo, só que com acabamento em ponto rendinha. Ok? Então, esse é o nosso trabalho finalizado. Vou só mostrar pra vocês como a gente vai fixar aqui, ó. Vou só falar pra vocês, tá? Esse é aquele polvinho que nós já colocamos a chupetinha, já bordamos os olhinhos, tá? Vou só usar esse polvo como demonstração. Mas eu até gosto de comentar que, de repente, se eu colocar um chapéu aqui, fica muito detalhe no polvinho, tá? Então, vamos fazer de conta aqui que estamos com o polvinho zeradinho aqui, ó. Onde vamos ainda colocar uns olhos, tá? Sem a chupeta, nesse caso, tá? Só uma ideia. Se quiserem colocar, também nada impede, né? Mas qual a posição legal de colocar esse chapéu? Eu gosto de colocar um pouquinho de enchimento. Lembrando que esse fiozinho que tá aqui é o que nós vamos colocar na agulha. E nós vamos costurar. Gosto de colocar um pouquinho de enchimento. E costurando, então, pegando por essas alcinhas aqui, ó. Por dentro. E fixando na cabeça do polvo, tá? Podendo deixar essas abinhas aqui soltinhas. Costurando mesmo só nessa linhazinha aqui, certo? Então, esse daqui é o nosso trabalho de hoje. Os nossos chapéuzinhos, nosso detalhe. Eu quero mandar um abraço muito especial pra todas as meninas, as voluntárias do grupo Agulhas do Bem. Que dedicam o seu tempo, dedicam horas de trabalho, do seu dia, né? Fazendo, nos ajudando, fazendo esses polvinhos, crochetando. Quem não sabe crochetar, vai aproveitar pra rechear polvinho. Tem uma turma que vai fechar os polvinhos e vai colocar os detalhes. A nossa Oma Marlene, que tá lá meio dodóizinha agora, mas tá lá grudadinha no seu crochê, fazendo uns olhinhos. Um abraço, Marlene. Então, é isso, pessoal. A nossa aula de hoje é essa. Vou convidar vocês novamente pra curtir a nossa página lá no Facebook. Onde vocês vão ficar conhecendo toda a história do polvo amigo, do Agulhas do Bem, com essa relação com o polvo amigo, tá? E convidar vocês pra curtir, pra se inscrever no canal Crochetando com Cláudia Stolfi. Que logo teremos mais detalhes, então, do nosso polvo e de outros trabalhos em crochê. Ok? Obrigada por terem acompanhado a aula de hoje. Um abraço a todos os nossos amigos, inclusive ao nosso amigo polvo, que sempre acompanha a gente aqui nos nossos trabalhos, né? E até mais, até uma próxima aula, ok? Tchauzinho! 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 Tchauzinho!